Olá, queridos espectadores, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos aqui para trazer as últimas atualizações sobre o misterioso desaparecimento de Ana Sofia. Temos novidades que certamente vão te surpreender, mas antes de mergulharmos nesse caso, gostaria de pedir a todos vocês que nos fortaleçam clicando no like abaixo e se inscrevendo no canal. Além de, ativar as notificações para não perderem nenhum dos nossos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos às atualizações. A família de Tiago, um dos principais alvos da investigação sobre o desaparecimento de Ana Sofia, denunciou que o homem não estaria mais vivo. Segundo informações disponibilizadas pelo correio, o corpo de bombeiros foi acionado nesta segunda-feira, dia 18, para iniciar as buscas. O advogado informou que a última conversa que ele teve com Tiago foi na última segunda-feira, dia 11 de setembro, e que medidas oficiais foram adotadas para localizá-lo. É importante destacar que o advogado acredita que Tiago ainda possa estar vivo, pois ele não tinha inimigos conhecidos. No entanto, ele está pedindo ajuda nas investigações e na localização de Tiago, bem como na investigação das possíveis causas que podem justificar seu desaparecimento. Além disso, informamos que, segundo fontes próximas à família de Ana Sofia, roupas que possivelmente pertenciam a ela foram encontradas pela polícia civil. Essas roupas foram descobertas por um caçador em uma região de mata e imediatamente reconhecidas como pertencentes à Ana Sofia. As autoridades coletaram o material, que pode ser crucial para o caso. O repórter Diego Lima percorreu o mesmo trajeto que Ana Sofia antes de seu desaparecimento na cidade de Bananeiras, no distrito de Roma. A equipe foi até a casa da professora da menina, que está sob investigação policial. O marido da professora também é alvo de um mandado de busca e apreensão. Atualmente, o homem identificado como Tiago, que teria relação com o caso, está foragido, ele foi visto saindo de um ônibus e entrando em uma região de mata na cidade de Bananeiras. As equipes de policiais estão realizando buscas para encontrá-lo. Na semana passada, uma operação apreendeu aparelhos eletrônicos, livros e um carro na residência de Tiago. O condomínio Água da Serra, onde Tiago trabalhava como porteiro, informou que o afastou de suas funções durante suas férias. Caso o inquérito policial não seja concluído até o final desse período, o afastamento será mantido, até que o caso seja totalmente esclarecido. O desaparecimento de Ana Sofia, ocorrido no dia 4 de julho de 2023, no distrito de Roma, em Bananeiras, continua cercado de mistério. A família recebeu informações não oficiais de que Ana Sofia poderia estar na cidade de Dona Inês, mas a polícia não confirma essa suspeita. Houve buscas no açude, próximo à residência de Ana Sofia, mas ambas foram infrutíferas. A Polícia Federal não está envolvida na investigação, ao contrário de algumas informações veiculadas na mídia. A força-tarenfa que busca Ana Sofia é composta pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil da Paraíba. Rumores de que mãe de Ana Sofia e sua irmã foram levadas para prestar depoimento por envolvimento no caso, foram desmentidos pela Polícia Civil, a investigação continua. E estamos comprometidos em manter vocês atualizados à medida que novas informações surgirem. Continuaremos com as atualizações do caso do desaparecimento de Ana Sofia. Apesar dos esforços em curso, por parte das autoridades, a polícia ainda não obtive informações concretas sobre o paradeiro da menina. No entanto, novas pistas surgiram recentemente. As autoridades divulgaram um retrato falado de um suspeito, que teria sido visto nas proximidades do local onde Ana Sofia desapareceu. Segundo testemunhas, esse indivíduo foi visto agindo de forma suspeita naquela área no dia do desaparecimento da criança. A polícia está pedindo ao público que forneça qualquer informação que possa levar à identificação desse indivíduo. Além disso, uma busca minuciosa está sendo realizada nas imediações do Distrito de Roma, onde Ana Sofia foi vista pela última vez. Equipamentos especializados estão sendo utilizados para vasculhar áreas de difícil acesso, como matas e florestas em busca de qualquer evidência que possa ajudar a esclarecer o caso. A família de Ana Sofia está em desespero e pede encarecidamente que qualquer pessoa com informações entre em contato com a polícia. Eles também fizeram um apelo emocionante por meio das redes sociais, pedindo que a população se une e colabore com as autoridades para encontrar a menina e trazê-la de volta para casa. Enquanto isso, a comunidade local se mobilizou para ajudar nas buscas. Voluntários estão distribuindo panfletos com informações sobre o desaparecimento de Ana Sofia organizando vigílias e engajando-se em ações para aumentar a conscientização sobre o caso. Essa onda de solidariedade tem sido fundamental para manter a esperança e o foco na busca pela menina. O desaparecimento de Ana Sofia tem causado grande comoção na região e levantado questionamentos sobre a segurança das crianças e a eficácia dos mecanismos de proteção. As autoridades estão revisando procedimentos e aprimorando ações preventivas para evitar casos semelhantes no futuro. Todas as informações e pistas que surgem são minuciosamente investigadas pela polícia e a colaboração da população é fundamental para solucionar esse caso. As autoridades também estão trabalhando em estreita colaboração com equipes de investigação especializadas a fim de explorar todas as possibilidades e resolver o mistério do desaparecimento de Ana. Sofia o mais rápido possível. Acompanharemos de perto as atualizações e forneceremos mais informações assim que estiveram disponíveis. Enquanto isso pedimos a todos que continuem atentos e se manifestem caso possuam qualquer informação relacionada a esse caso. Juntos podemos ajudar a trazer Ana Sofia de volta à sua família. As buscas pela menina continuam intensas envolvendo tanto a polícia civil quanto outras autoridades locais. A população também está mobilizada organizando grupos de busca voluntária para percorrer áreas próximas em busca de pistas que possam levar ao paradeiro de Ana Sofia. A família tem feito apelos emocionados por informações que possam ajudar a localizar a criança. Amigos vizinhos e membros da comunidade se uneram em uma corrente de solidariedade para apoiar a família nesse momento difícil. Investigações estão sendo realizadas em paralelo, incluindo um levantamento minucioso do histórico. de todos os envolvidos e de pessoas próximas a eles. Depoimentos estão sendo colhidos e analisados e imagens de câmeras de segurança estão sendo revisadas em busca de qualquer indício que possa ajudar a esclarecer o caso. O desaparecimento de uma criança é uma situação extremamente delicada que desperta a preocupação de toda a sociedade. Esforços estão sendo envidados para encontrar Ana Sofia o mais rápido possível e trazer paz para a família que enfrenta momentos de angústia e incerteza. As autoridades policiais estão trabalhando em conjunto com outros órgãos como Ministério Público e Assistentes Sociais para oferecer todo o suporte necessário aos familiares e garantir que o caso seja investigado de forma completa e rigorosa. A comunicação com a imprensa tem sido frequente com o intuito de manter a população informada sobre o andamento das investigações e para solicitar a colaboração de todos na busca por informações relevantes. Também é importante ressaltar que casos de desaparecimento de crianças são prioridade máxima para as autoridades que empregam todos os recursos disponíveis para solucioná-los. O apoio da comunidade é fundamental nesses momentos fornecendo qualquer informação que possa ajudar na investigação. Até o momento, o caso do desaparecimento de Ana Sofia tem se mantido envolto em mistério e especulações. As últimas atualizações trazem novos elementos que podem ajudar a esclarecer o ocorrido, mas também levantam mais perguntas e incertezas. A primeira informação relevante é o desaparecimento de Tiago, um dos principais alvos da investigação. Sua família alega que ele não está mais vivo, o que motivou a atuação dos bombeiros para procurá-lo. Ainda não há informações concretas sobre seu paradeiro, mas seu advogado acredita na possibilidade de ele estar vivo, pois não tinha inimigos conhecidos. A descoberta de roupas que possivelmente pertenciam a Ana Sofia também merece destaque. Essas roupas foram encontradas por um caçador em uma região de mata e foram prontamente reconhecidas pela polícia como pertencentes à menina desaparecida. Essa descoberta pode ser crucial para o caso, mas é necessário aguardar os desdobramentos das investigações para obter mais informações. O repórter Diego Lima realizou uma investigação na cidade de Bananeiras, percorrendo o trajeto que Ana Sofia fez antes de desaparecer. A casa da professora da menina foi visitada, bem como o marido dela, que está sob investigação. Essa linha de investigação sugere que a professora poderia ter alguma relação com o caso, embora não haja detalhes sobre essa suspeita. Kiagon, o homem identificado como tendo relação com o caso, está foragido e foi visto adentrando uma região de mata na cidade de Bananeiras. As equipes policiais estão em busca dele e sua residência já foi alvo de uma operação que resultou na apreensão de diversos objetos. O condomínio onde ele trabalhava o afastou de suas funções durante suas férias e manterá esse afastamento até que o caso seja esclarecido. O desaparecimento de Ana Sofia ocorreu em 4 de julho de 2023 e, desde então, a Polícia Civil está conduzindo investigações para desvendar o caso. Embora seja oficialmente tratado como desaparecimento, outras possibilidades também estão sendo consideradas. A família recebeu informações não oficiais de que Ana Sofia poderia estar na cidade de Dona Inês, mas a polícia ainda não confirmou essa suspeita. O caso do desaparecimento de Ana Sofia continua rodeado de mistério e incertezas. As últimas atualizações trazem novos elementos, como o desaparecimento de Tiago e a descoberta das roupas da menina, que podem ser peças importantes para a resolução do caso. As investigações estão em andamento e espera-se que novas informações venham à tona nos próximos dias. As investigações do desaparecimento de Ana Sofia ainda estão em curso e novas informações têm surgido ao longo do processo. A Polícia Civil está empenhada em desvendar o mistério por trás do sumiço da menina, lançando mão de várias linhas de investigação para chegar à verdade dos fatos. Uma das recentes descobertas foi a localização das roupas que possivelmente pertenciam a Ana Sofia, em uma região de mata. Essa descoberta traz indícios de que a menina possa ter estado naquela área, o que está sendo explorado pelas autoridades. O material foi recolhido para análise forense, na esperança de encontrar pistas que levem ao paradeiro da criança. Além disso, a atenção se voltou para Tiago, pessoa com suposta relação com o caso, que está foragido e foi visto adentrando uma região de mata em Bananeiras. As buscas para localizá-lo estão em andamento, com o intuito de esclarecer seu envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia. A apreensão de objetos em sua residência e a operação realizada no condomínio onde trabalhava como porteiros são mais indícios de que ele pode ter algum vínculo com o caso. Outra linha de investigação é voltada para a professora de Ana Sofia, cuja casa foi visitada pela equipe de reportagem. Esse fato sugere que a polícia esteja analisando possíveis conexões entre a professora e o desaparecimento da menina. Além disso, seu marido também está sob investigação, o que indica que as autoridades estão explorando todas as possibilidades para esclarecer os fatos. Enquanto a família de Tiago acredita que ele possa estar vivo, levantando a hipótese de que ele foi vítima de algum crime ou situação de perigo, as autoridades ceguem trabalhando para confirmar essa suspeita. Buscas e investigações estão sendo conduzidas com o objetivo de encontrar pistas que levem ao paradeiro tanto de Ana Sofia quanto de Tiago. Contudo, é importante ressaltar que todas as informações apresentadas até o momento são resultados de investigações em andamento sujeitas a alterações e confirmações futuras. O desaparecimento de Ana Sofia continua sendo um caso de grande comoção e preocupação para a comunidade local, que espera ansiosamente por respostas e pela resolução desse mistério que paira sobre todos. A polícia civil segue empenhada em esclarecer o que realmente aconteceu com Ana Sofia, contando com a colaboração da população para fornecer informações relevantes que possam ajudar nas investigações. Acredita-se que o apoio da comunidade seja fundamental nesse momento, para que se possa reunir o máximo de detalhes e evidências que levem ao desfecho desse caso complexo. Continuaremos acompanhando de perto o desenrolar desse caso e forneceremos atualizações assim que novas informações estiveram disponíveis. Pedimos a todos que se mantenham atentos e colaborem de forma responsável para auxiliar na busca pela Ana Sofia. Juntos podemos ajudar a trazer essa criança de volta para casa. Fiquem ligados em nosso canal para mais atualizações sobre o caso de Ana Sofia.